Música Você que sabe, chefe A, essas coisas não dependem de mim. Olá. Boa tarde, tudo bem? Problemas aí? Bastantes. O senhor quer o senhor Luiz? Eu também. Como vai? Tudo bem? Lafayette, tudo em ordem? Tudo bem. Luiz, nós estamos com um probleminha aqui com a sua piscina. Já um tempinho atrás a sua esposa tinha entrado em contato conosco, se referente ao Alvará. O seu Alvará não foi homologado. E nós, infelizmente, vamos ter que embargar a sua obra. Sinto muito. Sei que o senhor é uma pessoa pública, já me contaram isso, mas infelizmente... Não vem o caso. Mas como o Alvará não foi liberado? Bom, depende do seu engenheiro. Seu engenheiro não procurou a gente no tempo hábil. A dona Zahir deve estar sabendo disso. E, infelizmente, o processo foi parado. Fui cobrado essa semana pela minha chefia e não deu pra segurar. Aliás, a gente podia até ter dado um jeitinho nisso, que eu conversei com você. Não, mas não é por aí, né? Você conversou... Fede, foi você que esteve aqui? Sim. A primeira vez? Sim. Legal. É ele que eu te conheço. Por quê? Legal, hein? Você sabe que primeiro... Sim. Eu achei o cúmulo, o que a mulher falou, no carro de lá pra cá pra mim. Como é que você achou? Sobre o quê? Sobre a sua piscina? Não. Sobre o quê, por exemplo? Desconheço o que o senhor tá me falando. Mas não foi bem isso que eu conversei. Não foi bem isso que ela me falou. Então, eu tô tentando ajudar agora. Se a senhora acha que eu não ajudei... Ajudar de que pode? Espera um pouquinho. Deixa o senhor entender. Tentei segurar a obra, tentei... Segurar a obra fazendo o quê? Bom, referente a minha função profissional, só eu sei lhe dizer. Só vou lhe perguntar uma coisa. O que o senhor quer saber do superior? Isso aqui é a terra que nós vamos aterrar a sua piscina. Mas nem por um... Ó, senhor, me desculpa. Eu não estou dirigindo palavras de baixo galão pro senhor. Desculpa, olha. É o seguinte. Pois não. O que aconteceu, Lafaela? Chefe, você já sabe, o processo tava na mesa. Boa tarde. Desculpa. Pois não. O que foi que aconteceu? O senhor é chefe? Esse é meu subordinário. É subordinário? Isso. Minha esposa tava me contando que ele esteve aqui em casa semana passada e eu tava viajando. Sim. E ele tentou subornar a minha mulher. Subornar a sua esposa? É isso mesmo que aconteceu. E não foi com grana, não. Você cantou minha mulher. Pô, Lafaela, você tá bruxando. Presta atenção. Você fez um troço desse? Eu sou um homem casado, entendeu? Eu sou um homem casado, bem casado. Pelo amor de Deus. Trabalho na prefeitura há 13 anos. Você tem uma prefeitura também? Eu acho que há algum mal entendido. Não. A senhora deve estar me confundindo com alguém. Eu quero dizer uma coisa pra você. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pois não. Pera aí. Eu sou um homem honesto? Eu também. Eu não canto a mulher de ninguém? Eu também não. Não gosto de dar propina pra ninguém? Eu faço o meu trabalho correto? Perfeito. Agora você foi moleque. Eu acho que o senhor... Eu sou subordinado. Eu acho que o senhor tá exagerando um pouco, senhor Luiz. Eu não estou. Porque eu não vou duvidar. Um segundo da minha esposa... Concordo com o senhor. Que o senhor esteve dentro da minha casa. Sim. E o senhor cantou a minha mulher. O senhor acha que se eu tivesse feito esse tipo, ou tivesse cometido esse tipo de atitude, eu estaria aqui, fechando, aterrando sua piscina, com a minha chefia ainda? A minha mulher é mentirosa. A senhora confirma uma coisa dessa? Lógico. Eu já falei isso. Onde é que se viu? A senhora tem testemunha disso? Eu não acredito numa coisa dessa. Não é possível. A senhora tem testemunha? É a tua palavra que eu não lhe conheço, contra a palavra dela, contra a palavra dela, que eu sou casado. Entenda uma coisa. Sim. Eu nunca fui parar numa delegacia. Nem eu. Mas se não tirarem você de perto de mim, o caldo vai entornar. Eu estava tentando negociar prazo com a sua esposa. Que prazo, cara? Você cantou a minha mulher, cara. Amigo, por favor, eu estou na minha função de funcionário público. Função de quê? O senhor está me desacatando. O senhor está tentando me agredir. O senhor está tocando em mim. E eu estou sendo educado com o senhor. O senhor não está sendo educado comigo. O negócio é o seguinte. Faz favor, vamos ligar as máquinas aí. Vamos aterrar isso aqui. O senhor, por favor, homem, ele está faltando com respeito comigo. Entendeu? Cara, mas não vai mesmo. Mas vai sim. Vai sim. Vai mesmo. Pode ligar. Ah, mas não vai. Pode ligar, pode ligar. Tem homem aqui, mas não vai entrar aqui mesmo. Pode ligar, pode fazer o que tiver que fazer. Vamos conversar. Sabe, eu acho que... Tem homem aqui... Tem homem aqui. Tem homem aqui. por favor eu vou chamar uma viatura de polícia tá certo? porque o senhor tá me agredindo eu só tentei ajudar se o seu engenheiro não faz a parte dele eu tô fazendo a minha eu também não acabou então vamos aterrar essa porcaria aqui e pronto o senhor me agrediu o senhor não vai aterrar nada o senhor me agredir vai ficar ruim pro senhor não vai aterrar nada vai ficar ruim pro senhor a única água que o senhor vai ver é essa água aqui porque da piscina você não vai ver mais posso falar uma coisa pra você? por favor se você puder vir até aqui eu vou conversar com você de homem pra homem não é isso que você queria conversar? então vem cá deixa eu falar uma coisa pra você eu vou olhar dentro do seu olho você não precisa mais de abit-se porque o Silvio Santos não precisa mais nada você tá no topa tudo por dinheiro para que você tá fazendo isso comigo, cara? você falou que não ia cair, não é isso?